Cara, eu acho que é o sonho do Brasil inteiro Viver namorando Mas eu não estou namorando E o dia que eu estiver namorando Eu vim contar pra vocês, tá? Não vou esconder Não vou fazer a egípcia Mas não estou namorando O crush ele tá aí Mais lindo do que nunca Tá por aí Gente, olha meu crush aí Assistindo os meus stories Mandando perguntinhas Estou com saudade sim, mozão Vem me visitar Eu não sou surtada, sou uma pessoa super normal Você sabe Respondendo pela última vez Essa pergunta que me fazem 547 mil vezes Não